Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Amores, vim trazer novidades pra vocês. Aqui é uma super oportunidade pra vocês que estavam procurando moda feminina. Eu falo aqui pra vocês da Carole Modas. Eles trabalham aqui com a moda feminina adulto, slim plus size. Trabalho com tecido alfaiataria, duna larissa, malha crepe, caneladinho, viscose. E vai ter uma variedade enorme de modelos. Valores a partir de R$12 até R$20. Gente, isso aqui é oportunidade pra você que é lojista, atacadista, sacoleiro e sacoleiras. Chegou a sua maior e sua melhor oportunidade pra você inovar em sua loja, renovar seu estoque, comprando, revendendo e lucrando 100%. Porque essas lindas peças é a partir de R$12 até R$20. E eles trabalham tanto com slim quanto com plus size, certo? Eles são atacados, formas de envio, atacado é a partir de 15 peças. Vocês podem misturar, mesclar seu pedido. Eles fazem envio através de transportadora, excursões. As formas de pagamentos. Eles aceitam pics, transferência feita na lotérica. Trabalha apenas com a moda feminina. Mas aqui você vai encontrar. Óltimas opções pra revenda de roupas. Aqui tem uma coleção incrível. Sempre ela tem novidades pra vocês. Tem grupos de venda, certo? Na descrição eu vou deixar dois links. Esses links, vai ter o link do grupo em atacado. E o grupo privado também da loja, certo? Instagram da marca eu vou deixar aqui passando no finalzinho do vídeo. O Instagram pra vocês irem lá acompanhar. E também o WhatsApp de venda pra contatos. Links todos na descrição, amores. Então não fica de fora, gente. Vem adquirir esses lindos looks pra sua loja. Pra vocês serem uma revendedora de sucesso. Comprando, revendendo e lucrando muito. Vem aqui pra Carola em Moda Feminina. Não percam mais tempo. Ela sempre tem novidades. Sempre tem coleção nova semanalmente. Vocês precisam acompanhar o grupo de venda dela. Ela tem grupos de atacado. Grupos também privados. Ela tem dois grupos. Vocês vão ter acesso através do link que vai estar na descrição do vídeo. O WhatsApp de venda também vai ficar na descrição do vídeo. E vai ficar também nos comentários. Eu vou fixar nos comentários no topo. Pra facilitar pra vocês, tá certo? No finalzinho aqui do vídeo, eu vou deixar passando pra vocês o Instagram da marca. E também o WhatsApp pra quem prefere dar o clientezinho de salvar e entrar em contato. Então não perde tempo, gente. Também já deixa o seu like nesse vídeo. Já compartilha com aquele amigo, aquela amiga que estava procurando moda feminina. Com esse Baratex com peças de R$12 até R$20. Tanto no Slim quanto no Plus Size. Variedades com envios pra todo o Brasil a partir de 15 peças. Então compartilha pra aquele amigo e aquela sua amiga. Eu vou deixar aqui passando o Instagram da marca. Então, amor. Já começa a acompanhar bastante o perfil, tá? E passando na sua telinha. Começa a acompanhar o perfil da loja. Também já entra em contato através do WhatsApp 819-8984-5235. Na descrição vou deixar links do grupo. Tu não perde tempo, tá certo? Já entra em contato, já faz seu pedido e já estoca a sua loja. Já curta o vídeo, já comenta e já compartilha. Tchau!